Música Veja só, uma ocorrência aqui na noite deste sábado no bairro Trisidela, mas precisamente no alto da torre. Informa sombra de que o gordão estava aí muito enfurecido e tentando agredir os seus familiares, a polícia militar foi acionada primeiramente e aí ele correu. A polícia foi embora, depois os familiares e colegas, amigos resolveram fazer uma campana e pegaram ele. Ele está agora ali, certo? Ele está ali agora nessa situação preso pela polícia militar e populares. E populares, e essa situação aqui, olha só, ele está preso agora ali, foi agarrado por populares e o gordão está acontecendo agora aqui. Olha só, segundo aí, ele não é a primeira vez que faz isso. Gordão, o que você tem a falar aí? Gordão, disse que não é a primeira vez que faz isso aí. Puta, porque essa bicha quebrou minha cabeça com a garrafa de cerveja, mano. Ela me quebrou minha cabeça com a garrafa de cerveja, mano. Eu pedi dois reais para o meu padrasto, ela quebrou uma garrafa de cerveja na minha cabeça. Olha, 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 olha. Fala alguma coisa aí, Gordão. E aí, Eduardo, boa... Queria matar a tua irmã, Gordão? Olha aí. Veja só, a situação aí, o gordão foi levado agora para o interior da viatura. Vem aqui, Felipe, olha aqui. Olha aqui o pedaço de madeira, está com o sargento Neto. Sargento, esse aí era o pau que estava querendo matar ele, né? Olha, sargento. Exatamente, passaram aqui para nós. O gordão ainda deu trabalho aí, né, para a população. Com certeza, foi. Vai ser apresentado agora. Isso, isso. Vocês já estiveram aqui e não conseguiam. Segunda vez, já, segunda vez que a gente está aqui. Segunda vez. Vamos conduzir ele para a delegacia apresentar lá. Olha a faca. Gente, olha só. A faca que o gordão estava com ela. Olha aqui. É uma faca, é? Bota a faca aí. Olha aqui, a faca. O povo não quer aparecer? Olha aqui. Uma faca de serra. Segunda aí, estava com o gordão aí. Vamos aqui, Felipe. Vamos agora aqui, gente, na câmera viva da sua TV Mearim, Canal 4, com a imagem de Felipe Carlos. E a polícia foi acionada e chegou aqui rapidamente no local, ó. São praticamente aqui 23 horas e 14 minutos. Já está chegando praticamente quase que meia-noite. A comunidade toda aí está acordada, ó. Crianças, senhoras, idosos. Muita gente está acordada. O bairro bastante movimentado aqui, o alto da torre. Mas o sargento Neto, com a equipe, fez a prisão dele aí. Você é o pai dele, é? E aí, conta pra gente como é essa situação. Desde aquele tempo lá, daquela hora que eu matou o cara ali. Rapaz, isso acaba com a minha filha ali, só. Ele usa droga? E ele tem tudo. Bebe também? Rapaz, eu estava na P do Brito, me ligaram, viram de moto, tá afiado. Ele é seu filho, é? É meu filho, seu vagabundo. Quais anos ele tem? Sei lá, é de uns 20 anos pra lá. Mas toda vez que ele apronta desse jeito assim, ele corre pra... Minha amiga, o cara que ele pulou, o cara ali. Esse cara aqui, não tinha lembro da rapazada. Foi ele aí, foi ele aí. O nome dele, como é o nome dele mesmo? É o Lucas. Lucas, né? É o Lucas. Eu apelhei esse é o Gordão. É o Gordão. O seu nome? Márcio. O Márcio aqui é o pai aqui do Lucas, que atende também pelo nome de Gordão. A polícia militar tá acolhendo mais informação, mais material aqui, pra poder fazer a apresentação agora do Gordão, que diz que toda vez que bebe, ingere bebida alcoólica, usa droga, fica importunando aí a sua família. E agora fizeram a tocaia pra ele e amarraram ele agora. Ele está aqui no interior da viatura e vai ser apresentado nesse momento na delegacia. E a nossa equipe vai continuar aqui no desfecho dessa ocorrência, lá na delegacia de Polícia Civil. Nesse momento, a viatura da Polícia Militar, capitaneada pelo Sargento Neto, foi agarrar o Gordão no bairro Trisdela, ali no alto da torre. Estava enfurecido, zangado, endiabrado, tentando aí ferir os seus irmãos, pai, mãe. Olha aí a perna manca que foi encontrada com ele. E o Gordão vai ser apresentado agora. Foi amarrado pelos familiares e contido. A Polícia Militar está fazendo a condução dele agora. O Gordão é usuário de droga, tem problema com a Bíblia. Gordão! Tu que esfaquei o rapaz também lá no Bom Diazinha. Minha irmã quebrou a garrafa de cerveja aqui, estou todo cortado. Ela disse que tu queria matar ela, queria matar ela. Ela e Nilson queria isso. Eu vou fazer um melhor contra ela. A gente vai fazer um melhor contra ela, né? Gordão aí, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Está quebrado. Toda vez que tu bebe, tu fica assim. Passa isso, não. Tu falou que de hoje ela não passava, Gordão. É, sargento, o Gordão não é a primeira vez que ele é preso devido a essa situação, né? Não, é... Tony, eu... A minha guarnição, eu mesmo, tendo de ser visto, essa é a segunda vez. Que ele vai ser... Eu vou apresentar ele aqui na delegacia. Por essa mesma prática, né? Essa questão de confusão entre familiares lá. Aí, às vezes... Como hoje a gente foi... Já foi... Essa foi a segunda vez que eu fui lá nessa ocorrência, só hoje à noite. A primeira vez ele... Na avistar, viatura, ele evadiu-se do local, caindo dentro do mato lá, no Matagal. Infelizmente, não tivemos êxito de conseguir prender, agarrar ele e prender e trazer na delegacia. Na delegacia. Na segunda vez, questão de meia hora depois, a gente foi acionado novamente lá que ele já teria sido agarrado pelos próprios familiares, né? O irmão dele e o pai dele. Quando chegamos lá no local, ele já estava detido. Aí, a polícia militar, a gente fez só quando pegar e colocar ele na aviatura e apresentar aqui na delegacia. Presidente, é meio complicado até para a família e também a comunidade que já tem esse problema com o botão que é de hoje. E é perigoso alguém fazer algum mal com ele ou ele fazer um mal com alguém, né? É, exatamente. Isso aí é uma coisa que eu te falei. Isso aí é uma prática que já vem acontecendo, né? Essas ocorrências lá. Como eu citei agora há pouco, já é a segunda vez comigo. Já apresento ele aqui. E vai estar ficando uma coisa, mesmo a desejar lá, né? Isso aí é uma situação. Pode alguém, uma hora, perder a cabeça, até um próprio morador lá da rua e chegar a fazer até uma besteira com ele, né? Ou ele também, né? Porque, segundo ele, é um usuário de droga. Aí mistura droga, cachaça. Aí fica assim. Ele fica... O ponto que ele fica aí doidão mesmo, na cabeça. E terminar a escadeira até ele fazer uma loucura lá mesmo. Então, gente, só para finalizar. A situação lá da ocorrência, ela pode ser definida como uma tentativa de homicídia? Já que ele pensou contra a gente alguém? É, exatamente. Na realidade, não dizer assim uma tentativa, em sim ameaça, né? Inclusive, ele foi autuado em flagrante. A gente já foi ouvido, a guardição, a minha guardição, já foi ouvido aqui pelo plantonista. E a delegada já vai fazer o procedimento. Com certeza amanhã vai chamar as vítimas, que são a irmã e a mãe. E, com certeza, ele já foi autuado em flagrante.